Vai o sol nascer e o chão rachar Vai mais um garrote desgarrar Seca de nem lágrima rolar Beija a tua Maria e vai de vez Leva o teu andor bem devagar Quando o cão morder teu calcanhar Tanto mais no ombro a cruz pesar Cruz encruzilhada sem temer Quanto o sertão pode assolar dos pés Atravessou estação na cadência do revés Na paisagem lenta de minguar Sucumbir parece um bom lugar No deserto o demo vem pescar O oásis é isca pra corder O nome do pai lá se vai tentação Um mar que o cão se distrai Horizonte vira chão E de grão em grão o chão se esvai Em divina providência Mergulhar o coração no mar Solucionar a recompensa Solucionar a recompensa Acesse o mesmo tempo Acesse o mesmo tempo Alguém é o seu? No Shielda Doce Temando a recompensa Para a recompensa Asspai Volta a febre o balde cheio na mão Na travessia ele viu Céu promete inundação Ao chegar o poço e o pomar A Maria e a menina Tanto faz o que é sertão e mar Quando a crença vence a sina A Maria e a menina 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 A Maria e a menina